Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas vocês vão assistir esse pequeno vídeo. Hoje eu tenho aqui um pé de porco com o joelho picado já, um quilo de costeirinha de porco e uma moreja de porco e um pacotinho de feijão branco. Esse é o nosso almoço de hoje. Vou te ensinar como preparar esse feijão branco com pé de porco e orelha de porco e costelinha. Ainda tem a linguicinha defumada para dar aquele sabor. Agora eu estou lavando aqui, né? Agora nós estamos lavando o pezinho de porco para fazer aquele delicioso feijão branco com pé de porco e orelha de porco. Agora vamos lavar a orelhinha, a orelha de porco. Acompanhe o passo a passo para vocês fazerem esse delicioso feijão branco com pé de porco. Agora o outro passo a passo nós vamos fritar ele para poder colocar lá no feijão branco, beleza? Pronto, agora está fritando aqui, ó, todos os ingredientes juntos, a costelinha, o pé de porco e a orelha e aqui está o feijão branco nessa panela para depois misturar tudo, hein? Está fritando aqui primeiro, está vendo? Ó, fritando a orelha, o pé, a costelinha já está temperada. Vai fritar primeiro para tirar um pouco da gordura. Vamos, vamos que vamos, hein? O passo a passo do feijão branco com pé de porco, orelha e costelinha. Hoje, agora nós vamos misturar o feijão com a orelha de porco e o pé do porco, hein? Vou mandar. Estou achando que essa panela não vai caber, que o trem rendeu mais do que fofoca em arruada, hein? Cuida, cuida, hein? Esse negócio vai ficar uma delícia, hein? assista ao vídeo até o final e não esqueça de se inscrever no canal Lagoa na Roça também tem receita de feijão branco e pé de porco e o rei de costelinha sua vó vai sair toda cuida, cuida vai pôr em outra panela cuida, agora vamos misturar o trem uma panela não coube, agora é doce cuida, cuida agora pôr um cheiro verde aqui ó ó como é que tá ficando esse trem já tá, será que vai prestar? aí sim hein ó um arrozinho branco esse aqui tá meio moreno pra acompanhar o feijão branco e o pé do porco esse tá meio escuro mas é pra ser um arroz branco um arrozinho branco pra misturar com feijão branco e pé de porco hein aqui tá 100% hein agora pôr só picando aqui ó pegar a minha colher e delícia até a próxima tchau 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 tchau